Olá pessoal, eu sou a Patrícia, embaixadora do Escoca E ser trans não me limita Vou te dar três dicas pra você mostrar que você também tem poder Bora falar sobre o empoderamento? Gente, sabe aquela sensação gostosa de estar no controle E tomar as rédeas da própria vida? Pois é, isso também vale para o nosso corpo Vocês sabiam? Quem decide o que rola e como rola? E como vai rolar, né? É você Não importa se é em um encontro ou na vida O importante é você se sentir confortável acima de tudo E segura, né? Sabe os outros que tem que te respeitar? Primeira dica, confia em você Isso é sério, gente Quando você se sente bem com o que tá fazendo Essa energia passa pra outra pessoa, sabe? Tudo fica mais leve e mais fluido Então, vai sem pressa e sem pressão Outra coisa, não me vem com desculpas, tá? Mulher, não fica mudando de opinião, não Você pode até ficar sofrendo às vezes com as opiniões das pessoas Mas, na verdade, é que eles não estão nem aí Eles podem até comentar, mas depois se esquecem Nessa vida louca, tá todo mundo correndo pra dar conta de tudo Então, vai viver sua vida, meu amor Pare Pare de se preocupar com a vida alheia, tá? Agora eu vou te dar outra dica Segunda dica Não tenha medo de ser quem você é Ser trans ou qualquer coisa Que você queira ser Não te limita Muito pelo contrário Te tornar único Isso é autenticidade Faz total diferença Eu sempre falo isso aqui E aqui no Escoca Nós celebramos exatamente isso A liberdade de ser quem você quer ser E quem você quiser A terceira, eu acho que é a mais importante Respeito Não deixe ninguém te dizer como deve ser ou agir Aqui no Escoca O respeito é fundamental E a sua voz é o que importa Um beijo, meus amores Aproveitem essas dicas, tá? E estamos aí Até os próximos vídeos Um beijo Tchau Tchau